E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo meu, aqui é o Luguin. E seguinte, esses dias atrás eu postei um vídeo montando o meu top 10, a minha lista das minhas 10 skins favoritas no CSGO. E entre esses itens aí que eu escolhi, essas skins aí, estavam alguns dos itens que foram adicionados na última operação do CSGO. Inclusive eu fiz um vídeo pra falar a respeito desses novos itens que foram adicionados aí, porque eles estão valorizando demais a cada dia. Dois desses itens ficaram muito conhecidos da noite pro dia, que são a AWP Príncipe e também a AWP Gungnir. Mas eu não vou falar sobre elas nesse vídeo aqui, vai ter um vídeo separado no canal pra falar sobre essas duas armas se vocês quiserem. Já tá aí no título e também na thumbnail, vocês já sabem qual arma que eu comprei. E sim pessoal, eu comprei a AK-47 Wild Lotus, a mesma arma que o Neymar também comprou esses dias atrás aí. E agora eu vou mostrar ela pra vocês, mas antes eu quero saber só uma coisa, eu quero que vocês comentem aí embaixo. Qual dessas duas AWPs que o editor vai colocar aí na tela vocês preferem que eu compre? A AWP Gungnir ou a AWP Príncipe? Cara, comenta aí embaixo, sério, comenta aí embaixo uma das duas. Lugin compra a Príncipe porque isso, isso, aquilo, ou Lugin compra a Gungnir porque eu achei ela mais legal. Deixa um comentário aí, vamos tentar bater mil comentários nesse vídeo aí, demorou. E deixa já um likezão aí pra mim pra dar aquela fortalecida. Vamos lá pessoal, acabei de aceitar a Kalota Selvagem, ela já tá aqui na minha tela, no meu inventário. Eu vou mostrar ela pra vocês agora. Vejam o meu novo item no CSGO. Meu Deus do céu, caraca, que AK-47 sensacional pessoal. Essa AK-47 aqui só tem duas formas basicamente de pegar. Você comprando ou ganhando estrelas na nova operação, ou você fazendo aí um contrato de troca com itens da mesma coleção Saint Mark. E galera, essa daqui, na minha opinião, é a AK-47 mais bonita que adicionaram já no CSGO. A AK-47 mais bonita já criada. E eu me arrisco dizer que talvez daqui a alguns dias já seja a AK-47 mais cara do mercado da Steam. Cês tem noção disso? Cês acreditam nisso, cara? Eu comprei ela, velho. Eu tô muito feliz. Eu não sei se eu fui o primeiro youtuber brasileiro a comprar essa AK. Pode ser que outra pessoa já tenha comprado. Mas eu acho que eu fui um dos primeiros e é isso que importa. E o float dessa arma aqui tá muito bom. Eu vou mostrar tudo pra vocês agora. Então vamos que vamos. Eu tô aqui num site que eu uso pra dar uma olhada no preço das skins. E eu vou colocar aqui o preço da Steam mesmo, tá ligado? E vou dar uma olhada aqui. Olha só, galera. A Fire Serpent, que era até então AK-47 mais cara, né? Que já existiu. Ela tava custando na sua versão Factor News StatTrek 5.155 reais. A Wad Lotus já passou ela. Factor News já tá custando 5.500 reais. É um absurdo. Meu Deus do céu, velho. Ó, Minimalware tá 5.500 reais, na verdade. Factor News, galera. Factor News nem tem pra vender. Olha só pra vocês terem noção. A nova de fábrica, ela já passou dos 2.000 dólares. Ou seja, mais de 8.000 reais. Por isso não tá sendo mais comercializada aqui na Steam. A galera já começa a vender em outros sites, né? Principalmente o BitSkins ou o CS Money. Enfim, agora tem muitas encomendas por 2.000 dólares. Mas não vai sair mais nenhuma dessa aqui em breve por 2.000 dólares. Porque já ultrapassou aí a barreira de 2.000 dólares. Bom, infelizmente eu não comprei a Factor News porque tá muito difícil até de se encontrar. Tá muito rara. Essa AK-47 Factor News tá parecendo um pouco mais rara até do que a Gungner e a Prince. Porque não se acha simplesmente. Eu comprei ela, Minimalware. Tá pouco usada, que não muda praticamente nada. E o preço dela, hoje, o dia que eu tô gravando esse vídeo, tá 1.094 dólares, tá? 1.094 dólares. Vamos colocar isso aqui em reais. Bom, o dólar deu uma queda. Ele tá 4,14 quando eu tô gravando aqui esse vídeo. Esses dias tava 4,24. Então o preço dessa skin tá 4.500 reais. Muito top. E como vocês podem ver aqui, ela tá numa valorização muito grande, né? O primeiro dia foi vendido por 160 dólares. Já subiu direto pra 500. E o gráfico já foi subindo aqui. Já passou de 1.000 dólares. Eu acredito que essa pouca usada aqui pode chegar perto dos 2.000 dólares. E vai ser um lucro imenso se ela chegar. Eu acho que vocês estão curiosos pra saber quanto que eu paguei na minha AK-47 Lotto Selvagem. E eu vou falar pra vocês já já. Antes, vamos aqui equipar essa arma. Vamos dar uma olhada nela aqui um pouquinho mais perto. Olha só que arma maravilhosa. Eu vou entrar num mapa de screenshot e vamos dar uma olhada nela dentro do jogo. Pronto, pessoal. Eu já tô aqui num mapa de screenshot. Tô equipado aqui com a minha Blue Jam, minha faca azul. Eu acho que vai ser uma combinação que vai combinar bastante. Inclusive, tem vídeo aí montando Inventar Azul. Tem sorteio novo rolando pra vocês no canal. Corre lá e participa. Vou deixar o vídeo indicado aí na tela. E, galera, vamos comprar, então, a nossa querida AK-47 Lotus Selvagem. Eu acho que eu não mostrei pra vocês o float dela. Eu fiquei de mostrar o float. Então, deixa eu só rapidamente mostrar ela pra vocês em game. A gente dá um aspecto de novo, dá uma olhada no float. E eu falo pra vocês o valor. Mano, que item lindo, cara. Não, não, sério. Que item maravilhoso, velho. Caraca, brother. Mano, é a skin de AK mais foda já criada no CSGO. E eu tô feliz que eu comprei ela. Na moral, galera, item sensacional, velho. Você olha pra ela assim, você não consegue explicar direito o que você tá vendo, né? É uma flor de lótus. Só que, tipo assim, a parte principal dessa AK é verde. O verde que eu gosto muito, por sinal. Achei muito top. E aí você tem uma parte cor de pele, tá? E tem muitas flores, mano. Laranja, rosa, vermelha. Muito, muito, muito top, cara. Que arma foda. Que arma foda, mano. Nossa, animal, velho. Bom, galera. Vou mostrar o float dela pra vocês. E o float tá 0.1, tá? 0.1. Por ser aí uma minimal wear. Tá muito, muito, muito boa. E eu vou ver a lista aí dessas AK-47 aqui pra saber qual a posição dela entre todas que existem no mundo de float. Pronto, pessoal. Tô aqui num site que é o CSGO Exchange. Onde a gente pode ver aí todas as AK-47 que já foram cadastradas aqui, tá? A Factory New com o menor float até o momento tá 0.03, tá? Muito, muito, muito rara, velho. Olha isso aqui. A minimal wear com o menor float tá 0.08. Lembrando que a nossa tá 0.1. Ou seja, 5 posições abaixo aí da primeira. Ou seja, nós temos aí a quinta melhora AK-47 de minimal wear, tá? Tirando aí todas as outras Factory New. De minimal wear, a nossa tem o quinto melhor float do mundo. Só confirmando aqui, ó. É 0.103, tá? A que tá em quinto lugar aqui nesse site tá 0.108. Ou seja, eu tenho a AK-47 de lotos que tá aí na quinta posição do mundo de float mais baixo. Cara, isso é absurdo, velho. Meu Deus. E o melhor. Agora eu vou falar pra vocês o seguinte. Eu paguei nessa AK-47 de lotos que tá na quinta posição do mundo. Essa é uma linda aqui que vocês estão vendo na minha frente. Perfeita, sem detalhe, tá ligado? Sem erro. Se eu fosse vender isso aqui, eu ia tratar como se fosse um carro. Eu ia falar assim, único dono, sem detalhe, tudo perfeito, nunca tomou uma multa. Galera, eu paguei 750 dólares nessa AK-47 aqui. Ou seja, 350 dólares abaixo do preço dela. Ela já valorizou na minha mão muito durante esses últimos dias. E eu acho que ela nunca mais vai parar de valorizar. Porque é a AK-47 mais bonita e mais cara da história do CSGO. A AK-47 mais bonita e mais cara da história do CSGO. Banga pra mim, banga pra mim. Amaguei bomb. Cimento. Cimento ainda tem no cantinho. Tá no escudinho ali. Na direita. Escudo. Certei um. Travar um bomb, galera. Planta, vai lá, planta, planta. Certei o último. É, é eu, né? Mariga, pego off. Oh, não ganhou. Manguei CT. Manguei CT. Ah, é. Tem um caixão. Pra plantar. Tá bom comigo, não? Morta. 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 Um deles, eu puxei, eu puxei, eu puxei. Acabou pra mim, velho. Eu vou, eu vou. Você não viu, não? Vai, entra B. Peraí, caixão. Peraí, peraí, peraí. Ah, o caixão, mano. Caixão. Galera, agora eu quero saber aí nos comentários a opinião de vocês. O que é que vocês acharam dessa nova AK-47 Wild Lotus? Ela já tomou aí o posto de primeira AK-47 do CSGO, né? Ela já é a mais cara, a mais top. Já passou a AK-47 Fire Serpent e acho que ela vai continuar valorizando demais. O que é que vocês acham? Gostaram da skin? Comentem pra mim que eu quero saber. Posso fazer um inventário temático rodeado aí de skins verdes pra combinar da AK-47. Então deixem aí sugestões pra mim nos comentários. E galera, tô pensando em fazer um vídeo aí abrindo caixas da nova operação da Shattered Web e também comprando estrelas pra ganhar skins aí das coleções e também aí as camuflagens dos personagens. Vocês querem esse vídeo? Deixa muito like aí embaixo que eu vou fazer esse vídeo aí pra vocês, beleza? E continua aí acompanhando algum vídeo do canal. Vão aparecer aí na tela alguns vídeos, é só você clicar. Não esquece de deixar um like aí embaixo pra mim, se inscreve no canal, ativa as notificações e me acompanha lá nas redes sociais. Eu uso bastante o Twitter e também o Insta, vou deixar aí na descrição pra vocês. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo de CSGO aqui no canal. Falou!